Mané pagou pra ver, bateu de frente Com bonde se esconder, caixa pé quente, abala a fome Te pega de longe, ramelãozinho levando uma com sujeito homem Nunca foi visto nos artigos, eu te ligo de onde? Fala eu, playboy Ó, os é povo embalandreado, só carteirado em molecada Pagando que é brabo, vive no pano de fulano Que é pano rasgado, o bicho pega e o problema é não ter peito de aço Mané pagou pra ver, bateu de frente Com bonde se esconder, caixa pé quente, abala a fome Te pega de longe, ramelãozinho levando uma com sujeito homem Nunca foi visto nos artigos, eu te ligo de onde? Mané pagou pra ver, bateu de frente Com bonde se esconder, caixa pé quente, abala a fome Te pega de longe, ramelãozinho levando uma com sujeito homem Nunca foi visto nos artigos, eu te ligo de onde? Fala eu, playboy Ó, os é povo embalandreado, só carteirado em molecada Pagando que é brabo, vive no pano de fulano Que é pano rasgado, o bicho pega e o problema é não ter peito de aço Mané pagou pra ver, bateu de frente Com bonde se esconder, caixa pé quente, abala a fome Te pega de longe, ramelãozinho levando uma com sujeito homem Nunca foi visto nos artigos, eu te ligo de onde? É o Soares do Beat, só existe um Não dá É o WG Explode Funk, tá bom?